Joga essa xereca, ML, vai passar ML, meu gostoso ML, quero te dar Bota, bota a barra do rasterinho Muito motivado, muito motivado Eu sou a menina que me ensina ML, quero te dar ML, quero te dar Mora, bota a barra do rasterinho Mora, bota a barra de nada ML, mora, bota a barra do rasterinho 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 Muito motivado, muito motivado Eu sou a menina que me ensina Eu sou a menina que me ensina ML, quero te dar Mora, bota a barra do rasterinho 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 Sem freio nenhum tu se envolveu porque tu quis Vou tacar fortão nas piranha aqui do Martins Vou tacar fortão nas piranha aqui do Martins Hoje vai ser só no colchão porque na cama faz barulho A Olivia tá sentando e o pai já ficou puto Ai ela senta, 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 senta na onda do balão Sem fé nenhum tu se envolveu porque tu quis Vou tacar fortão nas piranha aqui do Martins Vou tacar fortão nas piranha aqui do Martins Hoje vai ser só no colchão porque na cama faz barulho Hoje vai ser só no colchão porque na cama faz barulho Hoje vai ser só no colchão porque na cama faz barulho Hoje vai ser só no colchão porque na cama faz barulho A Olivia tá sentando e o pai já ficou puto Tanta no colchão Aí ela senta 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 Senta, 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 senta na onda do balão. Esse é o Big Tomatik, estuda enchei, no papai, emetologia, em tomada bahia, vai, 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 vai. Então vai, 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 se eu soltar o beat, se eu soltar o beat, fodeu. Ah, se eu falar que eu tô ganhando, o que que pesa se eu gosto de nada? Rebola no pro caralho Que hoje o DBS que vai te patossar Lembra do Marcos Vinícius, hoje o moleque tá Tava brisando comigo e colocou todas as velas E aí linda, tá tranquila E hoje o Marcos Vinícius que vai te padronizar Senta, 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 senta E hoje o da BS que vai te padronizar Senta, 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 senta E hoje o MC Chá que vai te padronizar Senta, 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 senta E hoje o da BS que vai te padronizar Mulher que me deixa na ponta do pé Normal, eu nasci com a cabeça do pau E já colei, meu bebê começou a chorar De seguir com seus lábios a dor de ar Mulher que me deixa na ponta do pé Normal, eu nasci com a cabeça do pau E já colei, meu bebê começou a chorar De seguir com seus lábios a dor de ar Mulher que me deixa na ponta do pé Invencionado com essa mina Tá soltão, meu bebê, fudiu O que eu só tô ensinando O que eu tô com essa mina E o que eu tô sentindo aqui no mundo E o que faz sentir calafrio Falindo White Transfédia, brisa do vento E suas vibrações Com poucos minutos pra conhecer Aqui me cabateu, a gente ficou Eu moro na favela, lá na zona sul É aí que o favelado se apaixonou Só fundamental, falta imensa Que vou levar em quadro quando eu pular Deixa a cabeça do meu bebê Mulher que me deixa na ponta do pé E já colei, meu bebê começou a chorar De seguir com seus lábios a dor de ar Ai, eu tô ouvindo ele Ele é de Guarantiba Mulher que me deixa na ponta do pé Normal, ela surda a cabeça do pau E já colei, meu bebê começou a chorar De seguir com seus lábios a dor de ar Mulher que me deixa na ponta do pé Normal, ela surda a cabeça do pau Já colei, meu bebê começou a chorar De seguir com seus lábios a dor de ar White, White Tá impressionado com essa mina Tá soltado, bicho, fudiu Eu só tô ensinando Eu tô com essa mina E você tá me amando E vai sentir calafrio com todos os seus olhos White, White Transfédia, brisa do vento E suas vibrações Eu tô com os minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, lá na zona sul É aí que o favelado se apaixonou Só fundamental, falta imensa Que eu vou levar em quadro Quando eu pular, deixa a cabeça do meu bebê Já colei, meu bebê começou a chorar Que me deixa na ponta do pé Ai, eu tô com a mão Eu sou da cabeça do pau Já colei, tudo que começou a dor de seguir com seus lábios a dor de ar Que elas gostam que empurra Que elas gostam que machuca Camela de puta E não pode falar Eu tô comendo na suruba Tô comendo várias bundas Não quer sofrer de amor Então deixa eu te assinar Que o negócio é mentir Que o negócio é maltratar Que o negócio é não ensinar A cuta de ver a cara Vai ser um coração Teste um pouquinho aqui Teste um pouquinho pra mim 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 Elas gostam que empurra Que elas gostam que machuca Camela de puta E não pode falar Bebendo na suruba Tô comendo várias bundas Não quer sofrer de amor Não deixa eu te assinar Que o negócio é mentir Que o negócio é maltratar Que o negócio é não ensinar Que o negócio é não ensinar Agora é da esforça Conhece o LN de Guaratiba? Ah não, não conhece não? Não lembra o que ela conhece Pede um pouquinho aqui Pede um pouquinho pra mim Pede um pouquinho aqui Pede um pouquinho pra mim Pede um pouquinho pra mim Tchau.